A Pacaembu Construtora traz pra você Jardins de Franca, um novo bairro completo e privativo com lazer e qualidade de vida. Com casas térreas de dois quartos a partir de R$ 121.990, com parcelas a partir de R$ 480 e desconto do governo de até R$ 31.665. Compareça no plantão de atendimento e saiba mais! Ligue 0800 735 7501 ou acesse pacaembu.com. Pacaembu Construtora, você merece viver bem! Pacaembu Construtora, você merece viver bem!